e aí pessoal que o tube ó eu vou ensinar vocês como que ganha esse concurso de natação é bem simples e fácil que você tem que fazer fazer é ficar apertando x e tem algo bem rápido para você ó daqui você enche tudo x triângulo x triângulo bem rápido ó meu simples e fácil x triângulo bem rápido Fica apertando assim, ó X-strang, 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 X-strang X-strang, 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 X-strang Simples Não tem segredo nenhum, cara É super fácil X-strang, X-strang Meus parabéns, Lobby Esse é o prêmio para você, o vencedor Então você quer uma Powerberry Você, rapaz São todos os coordenamentos convidados para participar no próximo ano que vem Ok Viu? Simples, fácil e eficaz Sem segredo nenhum Bem, pessoal Então é isso Se você gosta de Reverse Mow Se inscreva no canal Porque a gente faz live de Reverse Mow Se inscreva no canal Deixa o like Tchau Bye, bye